Hoje eu vou te levar pra conhecer várias das minhas refeições saudáveis preferidas que não podem faltar na minha semana. Eu vou te inspirar a ter uma vida mais saudável e sustentável porque as refeições são super simples, fáceis de fazer, veganas e anti-inflamatórias, não é demais? Gostou da ideia? Curte o vídeo e também se inscreve no canal e ativa o sininho. E claro que agora estamos em novembro e vai ter a Green Friday, a versão sustentável da Black Friday na loja Pensando ao Contrário. Não conhece a loja Pensando ao Contrário? Dá uma passadinha lá, o link pra você acessar a loja que entrega em todo o Brasil tá aqui na descrição do vídeo. Se você não souber como acessar a descrição do vídeo pelo celular, é só você clicar nessa setinha cinza que tá aqui embaixo do vídeo e aí vai aparecer a descrição. Vai lá, tenho certeza que você vai gostar dos produtos super naturais e super sustentáveis. Agora, bora pensar ao contrário, vamos conhecer quais são as suas refeições. Bem, eu queria começar o vídeo te passando, na verdade, uma lista de compras, né? Porque se você souber mais ou menos o que nunca vai faltar na minha semana, você pode até fazer a sua lista de compras se você quiser ter uma alimentação parecida com a minha, né? E o que nunca falta na minha semana são as frutas e nunca vai faltar mamão e nem manga. Principalmente porque tá na época da manga, as mangas estão ficando cada vez mais maravilhosas e cheirosas. E manga, eu faço sorvete de manga, eu adoro, tá? Verão, então eu faço bastante sorvete, eu também como na salada e mamão eu sempre bato na vitamina, tá? Eu preciso também mostrar pra você a minha fruteira, tá? Porque 90% da minha alimentação, ela vem da feira livre. Realmente eu consumo muitos vegetais frescos, tá? Alimentos frescos. E olha a quantidade de batata que eu e o Jonas consumimos. Olha só, nós consumimos muita batata, tá? E a gente faz inclusive uma receita deliciosa de batata com açafrão, anti-inflamatória deliciosa. Já vou te mostrar, tá? E a batata tá geralmente presente também na forma de purê que a gente faz às vezes no almoço, tá? Ou uma salada de batata gelada. Também vai ter o limão. Eu parei de comer pão à noite e pra passar fome eu geralmente tomo uma água morna com limão à noite, que é uma delícia. Às vezes eu faço também limonada dourada com açafrão. Eu já te passei a receita aqui. Fica muito boa. É anti-inflamatória. Vale muito a pena fazer, tá? E claro que vai ter laranja também. Laranja eu adoro comer com mamão. Eu pego e rego um pouquinho de mamão com a laranja. Ou simplesmente eu bato na vitamina. Fica muito bom também. Mas sabe algo que nunca falta na minha semana? É o inhame. Esse aqui, na verdade, no sudeste a gente chama de cará. Mas ele em algumas regiões é chamado de inhame. E esse aqui, no caso, ele tem a diogenina, tá? Mas eu consumo os dois. Esse aqui é o inhame taru, né? Que em algumas regiões é conhecida como taru. Os dois são muito benéficos pra saúde. Mas esse aqui tem diogenina, tá? Então ele é muito presente na minha alimentação durante a semana. Também vai ter sempre, nunca vai faltar, a cebola. Mas isso aí eu acho que não é novidade. Eu acho que nas casas brasileiras e também portuguesas, porque tem muita gente de Portugal me assistindo aqui, sempre vai ter cebola. Mas nunca esqueça de consumir a cebola roxa também, tá? Porque a cebola roxa tem vários elementos anti-inflamatórios e antioxidantes, tá? E muita gente esquece de consumir cebola roxa. Consuma na salada. Fica uma delícia. Eu também sempre como pepino. Já vou te mostrar uma saladinha de pepino deliciosa. Pepino toda semana. Tem pepino, às vezes eu bato no suco. E também vai ter alho, que não é nenhuma novidade, né? Sempre tem. Eu aposto que tem alho aí na sua casa. No caso, o alho, ele eu sempre tento comprar ele fresco. E às vezes eu consumo até cru na salada. Fica uma delícia. E finalmente, o rei da festa. O rei do pensando ao contrário, porque eu sempre tô falando dele aqui. O açafrão da terra. Que no caso, essa aqui é a raiz fresca, né? Super anti-inflamatório. Se você não sabe, vai pesquisar, porque é super anti-inflamatório de verdade. É comprovado cientificamente. E também o gengibre, que se você viu o vídeo de tempero que eu fiz, você já sabe que não é pra você ignorar o gengibre, porque o gengibre, ele é super anti-inflamatório. E eu sempre consumo na salada ou na vitamina, tá? E claro que na minha semana, nunca vai faltar a banana. A quantidade de banana, claro que é pra duas pessoas, mas a gente consome muita banana aqui em casa, tá? Eu adoro banana prata. E também maçã, que eu consumo na janta ou no café da manhã. E sempre vai ter folhas verdes, tá? Nesse dia eu comprei, nessa semana teve alface, teve escarola. E também sempre vai ter salsinha e coentro. Eu sou uma daquelas pessoas que ama coentro de paixão. Coentro eu coloco em tudo. Coloco na salada, coloco no feijão. Eu amo. E vamos começar então a mostrar as refeições que sempre vão ter na minha semana. Como por exemplo, essa deliciosa tigela riquíssima, antioxidante e também anti-inflamatória. Riquíssima em frutas. Olha só, aqui tem banana, aqui tem maçã, aqui tem morango. Quando não tá na época do morango, eu consumo com mamão. Eu coloco mamão junto. É uma delícia. Aqui tem também a cranberry. Tem também nozes. Tem um pouquinho de gergelim. E claro que eu reguei tudo isso com leite de coco caseiro. Na realidade, nunca pode faltar o coco seco na minha casa. Eu compro um pelo menos. Eu faço o leite de coco caseiro, tá? Que é muito benéfico pra saúde. Claro que eu não consumo esse bowl, essa tigela todos os dias. Porque dá um pouquinho de trabalho, mas pelo menos uma vez por semana vai ter esse bowl delicioso, principalmente no fim de semana, tá? Realmente vale muito a pena fazer e sacia de verdade. Porque você tá vendo que tem bastante coisa. Quando chega mais ou menos a hora do almoço, aí eu sempre vou consumir um pratão de salada. Esse aqui nem é o maior prato que eu já consumi, tá? Eu já consumi até uma bacia de salada inteira, que eu amo. E essa aqui é a minha salada preferida de todos os tempos. A salada de escarola. Gente, como que eu amo escarola. É uma delícia. E também com tomate. E pra não ficar enjoada de comer salada todo dia, eu simplesmente vario o molho. Então esse aqui é um molhinho super diferente, mas básico. Ele tem azeite, tem limão, tem alho e tem sal. Olha só, você pode fazer molho com alho, com alho cru. É super benéfico pra saúde. Eu rego a minha salada com esses molhinhos. E às vezes eu vou variando os molhinhos. E aí eu consigo sempre comer bastante salada. Fica muito gostoso. O escarola com limão é perfeito, tá? E se você não tem ideia de molhinhos, pede aí nos comentários. Eu faço um vídeo com várias receitas de molhos veganos pra você. Pra você consumir mais salada no dia a dia também. E de prato quente, no meu almoço, nunca vai faltar na semana o arroz com feijão. Só que tem uma diferença. Geralmente, eu consumo o arroz integral. Eu não consumo arroz branco, como a maioria das famílias brasileiras. Porque o arroz integral, ele tem aminoácidos essenciais. Então, ele tem proteínas, ele tem minerais, ele tem vitaminas, ele tem fibras. O índice glicêmico dele é menor. Então, aqui tem proteína garantida. Arroz com feijão, olha só. Você não sabia, mas só o arroz integral com feijão já tem tudo o que você precisa de proteína de qualidade. Tem também o ferro do feijão. O feijão é um alimento pré-biótico que ajuda a sua microbiota intestinal. E tem aqui a minha receita de batata anti-inflamatória. Na verdade, essa receita nem é minha. Ela é a receita do Jonas, que tem aqui azeite e açafrão. E também a páprica defumada. O açafrão dá esse toque anti-inflamatório. Além de ter a casca, reaproveitamento de alimentos. Não vamos jogar alimento fora. Mas, às vezes, eu não consumo batata. Até não consumo batata todos os dias. Às vezes, eu vou consumir um legumes refogado, como por exemplo a berinjela aqui. Que foi feita com tomate e também com salsinha. Às vezes, eu coloco um pouquinho de manjericão fresco. Fica muito italiano, muito gostoso, tá? E chegou a hora do lanche, né? O que tem na hora do lanche? Vai ter mousse de morango de inhame. Você iria acreditar. Gente, que delícia essa receita. Eu viciei. Se você quiser essa receita, eu faço essa receita pra você em breve, tá? Às vezes, eu coloco aveia por cima. Às vezes, eu rego com um pouquinho de castanhas. E eu adoro. É tão fácil de fazer. Então, por isso que nunca falta na minha semana uma receitinha com inhame. Porque inhame dá pra fazer muita coisa boa. E é muito fácil. Olha só a consistência. Essa receita é incrível. Eu tô viciada. Às vezes, ao invés de consumir uma sobremesa desse tipo, eu vou consumir no lanche da tarde um pouco do meu leite de coco caseiro com canela. Você que viu o vídeo de tempero, você já sabe que a canela é anti-inflamatória, super medicinal. Ela também ajuda a regular a glicemia, tá? Então, nunca falta o meu leite de coco. Eu também queria dizer pra você que quando chega a janta, como eu não como pão na janta, eu tento comer pouco nessa hora do dia, né? Quando passa das 6 horas, eu como pouco. Se eu tô com vontade de comer algo salgado, eu faço uma salada. Principalmente agora que tá verão, tá? E essa salada aqui, que é a especialidade do Jonas, é uma salada de pepino agridoce com muito gengibre, 100% anti-inflamatória. Não tirei a casca do pepino fora. Então, ela fica super com muita fibra, né? E eu também costumo consumir frutas à noite, tá? Tá na época do pêssego, então eu consumi esse dia 2 pêssegões. Eles estavam muito suculentos, deliciosos. Eu também consumi 2 bananas. Então, sempre tem fruta nas minhas refeições. Claro que as frutas vão variar. Agora, eu tô sempre comendo pêssego à noite, porque tá na época. Quando você consome alimentos da época, você ajuda a natureza, porque tem menos veneno. Mas consumo orgânico, né? Se você puder. Bem, um último tópico que eu quero falar é a respeito da B12. A B12, ela nunca falta no meu dia a dia. Essa aqui é uma B12 de uso diário, tá? Todas as pessoas, sejam elas veganas, vegetarianas ou não, precisam se preocupar com B12, porque hoje em dia, mesmo as pessoas onívoras, tá? Elas têm falta de B12, porque a alimentação dos onívoros, ela tá muito processada e os animais são criados de uma maneira muito covarde e artificial, né? E, portanto, esses animais, os derivados dos animais, muitas vezes não têm B12. Então, todo mundo tem que se preocupar com essa questão, tá? Tem um link afiliado aqui pra você comprar uma B12 igual a minha, se você quiser saber. E essa B12, ela é vegana. Eu sempre consumo no meu dia a dia. Você viu como é fácil ser saudável no dia a dia? Claro que, às vezes, eu vou fazer pratos mais elaborados, né? Por exemplo, quando chega Natal, Ano Novo ou um aniversário, aí eu faço pratos super elaborados, que, aliás, eu vou mostrar pra você em breve. Mas, no dia a dia, a gente quer comida simples, comida fácil de fazer e essas são algumas das refeições que eu faço no dia a dia. Elas são super fáceis. Espero que eu tenha te inspirado. Se você quer mais receitas, você já sabe. No canal Pensando ao Contrário, eu tenho várias playlists. Vai lá direto no canal pra ver os vídeos antigos. E aí tem um monte de receitas super saudáveis, super fáceis, sustentáveis, veganas pra você. Compartilha esse vídeo com seus amigos nos seus grupos de WhatsApp e Facebook pra eles também se inspirarem a ter uma vida muito mais saudável. E a gente se vê, então, no vídeo do domingo. É isso aí. Até mais.